Oi gente, aqui é o João Fito, nesse vídeo vamos reagir ao trailer dublado de, dublado de, em lugar nenhum, Scooby-Doo encontra o Coragem, que é um covarde, vamos ver Ah, são meus amigos, que muita aventura Ih gente, esse lugar é bizarro, porque a água tá pingando pra cima Agora Eu nunca tinha visto cigarras tão grandes assim, a cidade tem um recorde de onde mais coisas estranhas e misteriosas aconteceram por pessoa no mundo todo Está na nossa bandeira Não tem para onde fugir, os insetos por aqui crescem até tamanhos bizarros E nem onde se esconderia Saúde, Scooby Obrigado Nós temos que salvar o Scooby Direto de lugar nenhum, Scooby-Doo encontra Coragem, o Cão Covarde Uhu, bingo Aprendam com os mestres trabalhando Ah, faltou mostarda Não fui eu não, acho que foi a feijoada de ontem Já achou do trailer? Cara, muito bom, muito bom, enfim, gostei, gostei Então, espero que vocês tenham gostado aqui no canal e do vídeo, beijo, 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 falou, tchau 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 Tchau